Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai finalmente aqui galera, montar a bancada aqui do drone né De uma forma aí, digamos, gratuita tá, porém, bem mano, nossa demorada Eu não vou dizer que o barato é fácil não tá Porém galera, não comprei nada desses itens aqui Tem bug para você poder estar pegando esses itens, é um bug extremamente secreto tá galera Que ajudou demais, fora as outras estratégias aqui para a gente poder estar fazendo bancadas ali do assentamento Isso aí está tudo aí no canal, as dicas do assentamento Fazer rodízio, ligar a bancada ali, pegar Vou até fazer um vídeo bem bacana aí Explicando essa forma nova do assentamento Pois teve uma nova atualização aí né galera Aí eu vou trazer mais atualizado aí Então já se inscreva para você não perder nenhuma novidade Se já gostou, deixe o seu like, beleza? Olha aí, e aqui são dois bugs aí tá Primeiro para você conseguir essas peças aqui galera Essas aqui eu não tenho como craftar isso daqui Não tenho como craftar isso daqui tá galera Peguei lá na central tá Lá na central com a caixa do assentamento lá Dá para pegar ela várias vezes aí, beleza? Agora eu vou preencher aqui galera Uma coisa que eu vou falar para vocês aí Não cola pasta Ou pelo... Nada... Nada... Não cola Tá? Já vi gente acontecendo errado aqui tá E na bancada que eu tentei montar também O drone a primeira vez Não foi essa daqui mesmo galera Eu tentei montar... Não, não, foi a outra Foi a outra tá Essa não tem os materiais tá Eu fui montar eu perdi os itens A metade dos itens aí tá Algumas coisas funcionam Essas que funcionam tem vídeos aí gravados Que não tem, não tem tá galera Beleza? Senão você pode acabar perdendo itens aí Beleza? Eu testo primeiro Se der certo eu trago aí para o canal Vamos colocar aqui agora aí Eita! Finalization! Carabola! Só que agora né A gente vai ter que caçar As modificações Eu tô sem o drone Deixa eu pegar o drone aqui tá Beleza? Eu tô com a modificação ali ó Tá? Agora o drone está aqui Caraca ó que legal Produção Olha as modificações aqui ó Vitalizador Olha aqui ó É... Ah mano Vai aparecer todas as modificações aqui ó E as modificações ativas Tá? Eita pega! Dá para você escolher Agora galera Eu vou fazer um vídeo Essas aqui ainda estão bloqueadas Deixa eu... Olha o tanto de... Eu vou ficar escolhendo Essas... Ó essas são as que a gente tem Eu vou ficar escolhendo agora As modificações As modificações do drone E eu vou gravar um vídeo para vocês Tá? Cadê? Aqui ó Eu tenho já a modificação do drone Só... Mano Se você tem essa daqui Que eu até gravei um vídeo Não abra Antes... É... Não abra nenhum arquivo de modificação do drone Antes de ver o vídeo Tá? Do bug dele Que dá para você escolher Eu vou gravar um vídeo Que eu tô mostrando Todas as modificações aqui Que eu vou ficar trocando Vou ficar vendo ali É... Né? Vou ficar fazendo o teste Talvez não vai dar para eu mostrar As modificações Mas pelo menos alguns crafts aí, né? Porque... Provavelmente eu vou ter... Eu vou montar Mas eu não vou ter os itens do craft Não Então esse abraçador Tá? Deixa eu fazer um esqueminha aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar esse abraçador Pera aí Certo galera Eu dei um auto save aqui Eu fiz um bug rapidinho aqui Vamos ver se ela vai vir aqui ó Então vê o... Ó pode ver Vê o modo do sensor de calor Tá galera? Agora eu vou fazer o... O bugzeiro aqui Tá? Beleza galera Agora vamos abrir aí E olha aí Outra modificação Bateria instável Né? Então dá para a gente mudar aí A... Ó Vamos colocar ela aqui Vamos ver se ela aparece Tá? Beleza? Olha aí galera Então agora... Nossa Eu vou fazer mesmo mano Todas as modificações tá? Eu vou ver se eu gravo o vídeo descendo bombardeiro Modificação ativa Caraca mas olha isso Atordou inimigos próximos Quando o drone descarrega Quanto menos cargas você tiver sobrando Mais forte o efeito Né? Caraca Tenebroso né galera? Olha aqui então Aqui a gente tem agora As habilidades né? Ó Aqui dá para ver as habilidades do drone Essa que a gente tem Né? Essa aqui perde Tá? O alcance Beleza? Que ganha dano Né? Olha como é que fica isso daqui Cara Monstro hein? Beleza? Tá? Aqui a gente não tem essas modificações Essas são as simplesinhas Opa! Olha aqui ó Tá? Beleza? Lança chamas Lança granadas Olha aí galera Beleza? Olha que da hora Essas aqui são as modificações ativas Né? Essa aqui é a modificação ativa Que a gente tem de escanear Beleza? E olha aí Não aumenta o dano do drone não Tá? Essas aqui ó Só para habilitar a dano Só essas outras aqui Tá? Olha essa aqui que a gente tem Tá? Ruído Tá? Aqui já aumenta mais o ruído Tá? Habilidade ali ó Tá mudando muita coisa não Parece que não faz muita diferença não E tem mais tá? Ó Acerto crítico Nossa É bem Bem pouquinho Tá? Acerto crítico Tá? Capacidade Olha aí ó Aquela lá que a gente pegou Olha aqui ó Cargas Olha essa daqui ó Que a gente pegou Nossa E é difícil de fazer mano O drone não é pra qualquer um não E essa daqui que é? Ah Sei lá Que que é esse aqui Beleza? Olha isso daqui Nossa doidera Carambolas hein mano Ó Instalação de módulos aí Tá? Pego Barato Fica bom hein Porém Porém ele é pin Vai ser pin Se eles não facilitarem Isso aqui Trazer um Tem que trazer Ó acerto crítico Isso aqui ó Tem que fazer um mapa galera Olha Tem que fazer um mapa Que drope muito Desses itens aí Beleza? Então o negócio é o seguinte Sem bromecha Eu nem falei né mano Pra você ter acesso Ao link Desses bugs aí Primeiro pra você encontrar As peças do assentamento E também O Pra mudar as modificações Do drone ali né Que pra Pelo menos você vai pegando As melhores modificações Você vai vendo ali As modificações Do lança granada Nessas chamas aí Pelo menos você vai escolhendo Ela aí Beleza? Aí na descrição Do vídeo vai ter o link Para o grupo do WhatsApp Vai estar escrito Pre-acesso Só acessar ele Beleza? Ou lá no grupo do Facebook Vai estar No comentário fixado Tá? Grupo página Do Facebook No grupo do Telegram Também Tudo normal Tá? Vai estar funcionando lá E no Discord Vai estar na guia Lá do lado Lá no bate-papo Vai estar escrito Avisos Todos esses bugs Eles estão lá Tá? Esse e outros bugs aí Então vai lá Que tá bem legal Fique por dentro Das novidades aí Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer Beleza? Se isso te ajudou Mano E deixa o comentário aí Compartilhe Tá mano? Tamo junto Grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau! 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 Tchau!